Fala aí galera, um portão automático, uma daquelas coisas legais pra gente pôr em casa, mas que infelizmente, como todo setor aí de reformas, reparos residenciais, é uma coisa muito difícil de a gente ter uma prévia, né? Então nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês, o principal conteúdo desse vídeo aqui é quanto custa pra você que tem aquele portão de abrir, transformar ele num automático basculante, tá certo? Claro, dá pra você fazer ele abrir assim também, automático, mas eu achei melhor o basculante, né? Por uma série de razões que eu vou explicar ao longo do vídeo, tá certo? Então, vamos lá para esse vídeo aqui, onde você vai descobrir quanto custa automatizar o teu portão, hein? Vou contar isso pra vocês, é claro, né galera? Dados de 2020, com a inflação ao longo dos anos, esse valor vai mudar, né? A gente pode ver mais ou menos aí em relação ao salário mínimo, que hoje é mil reais, né? Mas dá pra você ter uma ideia de preço, coisa que lugar nenhum você vai ter isso, vai procurar na internet, o cara vai estar sempre assim, solicite orçamento, entre em contato, não sei o que, e a gente sabe como é pra esses caras darem orçamento, é difícil. Então, vamos lá pra esse vídeo aqui. Como todo bom vídeo, existe uma história, não é apenas dar o valor aqui, né? Eu posso até dar já no começo, mas vamos contar uma historinha rápida, não é uma história enrolada, é uma história bem sucinta, mas o ponto é que na minha vida, muito tempo, desde o dia que eu tirei minha carta, eu já tinha portão automático na outra casa que eu morava, né? E assim, é uma coisa muito bacana, velho, porque são detalhes de dia a dia, né? Às vezes você fala, putz, frescura e tal, mas não, velho, é uma coisa que facilita muito a sua vida, você poder entrar no seu carro dentro da sua casa e sair. Você não ter que ficar destrancando o portão, trancando, tá ligado? Uma coisa que começou a me deixar maluco, né? Quando eu comecei a... que eu me mudei pra essa casa aqui que não tinha portão, foi mais ou menos três anos, né? Convivendo com o portão manual. É a hora de sair de casa, velho. Às vezes você já tá atrasado pra ir pro lugar, que nem eu vivo atrasado, né, velho? Eu sou atrasadão. Sou tranquilão, né? Vou ficar atrasado, não tem jeito. Então, o que acontece? Você já tá atrasado, aí você tem que ir lá destrancar o portão. Ainda mais quando tem corrente, é pior ainda. Você tem que tirar a corrente por do lado. Destravar. Aqui mesmo tinha três travas, né? Tinha uma da corrente, tinha aquela trava assim, aí tinha outra embaixo. Até se você fazer isso e abrir o portão, você já está cansado. Por mais que seja uma coisa rápida, né? Mas comparando com a facilidade do portão automático, onde você só tem que apertar o botão, entendeu? Tipo, é um trabalho infinito, né, que você tem que fazer. Aí você abre, aí você entra no seu carro, liga ele e sai. Aí você tem que parar ele na rua, descer do carro, ir lá, fechar o portão, pôr as travas, trancar, né? E entrar no carro de novo, pra aí sim você sair, né? Então isso é uma coisa que é totalmente broxante você já começar o dia fazendo isso. E quando tá chuva? E quando tá frio, né? Quando tá sol tudo bem, mas imagina um dia de chuva, né? Um dia de frio, é uma coisa assim que é muito ruim, velho. Ainda mais quando você já tá acostumado, né? Que nem eu passei, acho que foram aí sei lá quantos anos, uns 14 anos, assim, sempre se comportar um automático em casa. Aí esses três sem eu sofri, mas eu comecei a reparar, né? Porque aquela coisa, quando você já tá acostumado com uma coisa, aquilo é tão comum na sua vida que você não imagina como é a vida sem aquilo, né? E isso é gostoso, é uma experiência gostosa, né? Até pra carro antigo também, às vezes tem carro normal aí, carro mais novo, né? Você desce dele, você aperta o botão, ele tranca as portas. Quando você tem um carro mais antigo, você tem que fechar todos os vidros manuais, trancar cada porta e tal. Isso implica o quê? Que você demora muito mais. Às vezes você vai na farmácia, você vai na padaria buscar um pãozinho, você demora mais pra tirar o carro da garagem do que o tempo que você gasta indo e voltando, né? Então, o portão automático não é um gasto, é um investimento, é uma coisa muito legal, né? Fora a parte de segurança, né? A parte de privacidade também, de você poder sair da sua casa sem entrar, sem, tá ligado? O meu portão é aberto, né? Mas se você tem um portão fechado, por exemplo, você tem um carro blindado, que não é coisa de rico também, com 20, 30 mil você compra um carro blindado. Você entra no carro na sua garagem, abre o portão, sai, fecha, vai embora. Até na hora de você chegar também, né? Isso é bem mais seguro, porque você... Imagina você 3, 4 horas da manhã, né? Tendo que descer do carro pra ir e tal. Beleza, só que aí a gente cai num ponto que é muito curioso, de tudo coisa que é de construção civil, né? Pra gente que é a geração Y, geração web, né? A gente tá acostumado a fazer tudo pelo celular, velho. É o iFood, é Uber, tudo. Você vai lá, você tem o serviço que você quer, você tem o preço e tal, o store, né? Você entra no Buscapé, no Google Shopping, você compara os preços e tal. Essa área de construção civil, ela ainda é muito antiga. Aliás, com a dica aí de startup, mano, montem uma startup aí de construção civil, com tecnologia, de uma forma que você consiga fazer. Porque até planejar é difícil, por exemplo, eu fui planejar pra pôr o portão aqui, eu fiz um orçamento de 2 mil reais, isso era o tanto que eu ia gastar. Já já vocês vão ver quanto é que eu gastei, se foi mais, se foi menos. Deixa aí nos comentários o que você acha. Mas assim, você vai pesquisar e tal, mas nunca tem o preço. Não tem assim, ó, portão 3 metros por 2, com motor tanto. Não, não existe isso, você tem que ficar ligando pros caras. Aí o cara te dá um orçamento e fala, não, vem aqui então pra você medir, pra gente fazer. Aí o cara não vem, fora isso, ligar, né, ligar é uma coisa muito antiga. Tem muita loja que não tem nem atendimento por WhatsApp, né, no mínimo, pelo menos, né, no máximo, sei lá, melhor caso, você liga lá e o cara te dá um WhatsApp, aí você fica conversando com o cara por WhatsApp, que é muito mais prático, né. Geração web, né, a gente que é geração nova, a gente tá acostumado com isso. A gente olha a preço em 1, 2, 3, 4, 5 lugares diferentes, e aí a gente escolhe aquele mais barato, aquele que vai prestar o serviço melhor, o serviço mais rápido, enfim. Então isso é uma coisa que pra gente faz muita diferença, né. E é uma dificuldade que eu particularmente encontro com obra e que me deixa, assim, meio estressado na hora que eu preciso fazer uma obra, porque eu preciso ficar nessas ligações aí. Inclusive, nesse meio tempo, eu acho que eu falei com umas 5, 6 empresas diferentes, só uma que veio aqui de fato e foi a que fez o portão. Não, não. Foi a que de fato fez o portão. Aí, galera, o que que acontece? Até chegar nesse ponto desse cara pra fazer o portão, foi um período grande, né. E aí você fica naquela, como é só um cara que veio, você meio que fica com uma sensação de escassez. Você pensa, mano, o preço que esse cara cobrar é o que eu tenho que pagar, tá certo? Independente de ser caro, ser barato. Até porque você fica meio no escuro, você não tem uma noção de preço, né. E aí o pessoal vem, tira a medida e tal. E no meu caso aqui, eu quis manter o design da casa, né, porque é uma casa, assim, mais clássica. Então não adianta nada eu pegar a casa aqui, meter um portão moderno. Aí minha casa vai ficar toda velha. Aí eu vou ter que sair fazendo fachada de novo, trocando janela, trocando tudo, trocando porta, porque não ia combinar, né. Então o que eu pedi pro rapaz fazer? Pegar o meu portão que era assim, soldar ele dentro do outro pra poder abrir. Em vez dele abrir assim, ele agora abre assim. Foi só isso que eu fiz de alteração no meu portão, né. E foi legal, foi bacana. É uma coisa gostosa de fazer, né, mano. Então basicamente foi isso. Eles vieram no mesmo dia, né, eu pedi pra eles fazerem tudo no mesmo dia. Então eles já prepararam. Vieram num dia, mediram o portão e já foram pra serralheria, prepararam, fizeram o quadro, tudo certinho pro portão levantar. E aí no outro dia eles já vieram aqui, assim, demorou um pouco, né. Não foi assim de um dia pro outro. Demorou algum tempo entre uma etapa e outra, mas o fato, o processo foi esse, né. Falei com o rapaz pro telefone, das medidas do portão, ele veio aqui, ele me deu um preço mais ou menos. Veio aqui, mediu, falou o preço final. Eu inicialmente ia automatizar só a parte que ele abria ali, mas aí eu percebi que a minha garagem aqui, se eu abrir tudo, eu fico com um ângulo muito melhor, que eu tenho uma calçada meio larga. Então me facilita, às vezes, até de manobrar, por exemplo. Eu tenho um outro carro ali, eu quero tirar um pra pôr o outro, eu só ponho um lá fora, eu saio com o outro, deixo aqui na calçada, já entro com o outro e tal, já vem com o outro, fica muito menos trabalhoso, né. Ainda mais na minha rua, que tem muito pouca vaga. Às vezes acontece a situação de ter carro parado na porta, não conseguir sair, às vezes o carro tá só um pouquinho, do jeito que eu fiz aqui, ficou melhor pra sair, né. Claro, ainda faltam algumas coisas, falta aumentar um pouquinho a rampa ali. Mas no que diz respeito ao portão, né, o cara veio, depois ele mediu, eu dei essa ideia pra ele, me deu um preço um pouquinho maior, e eu achei que compensou, eu pedi pra ele fazer. Aí ele montou todo o quadro, né, toda a parte estrutural do portão, aí no dia ele veio aqui de manhã, só arrancou o portão, quando era mais ou menos uma da tarde, ele já tinha soldado a minha grade, né, ou seja, ele pegou aquele meu portão que era assim, já tinha soldado tudo, pôs dentro do quadro, trouxe, já instalou, no mesmo dia já tava funcionando no controle isso daí. Foi uma coisa muito legal. É systematica em uma maneira que você não define, Sounds or images, all that it takes, and I'm packing a fast-food mind. Is the sickness and the cure at the same time, an addiction I know, but I can't deny, you're the one who can't stand and see? Will you run the second way, your thoughts are so written down the line? When did you get so close? E aí, uma vez feita essa etapa, o que que foi que aconteceu? É claro, né, tem sempre uns percalços, umas coisas que você não conta, por exemplo, o nosso portão antigo tinha cadeado, né, tinha cadeado tanto na parte de abrir aqui pra sair com o carro, quanto o portãozinho de pedestre também tinha cadeado. Então eu já mandei trocar a fechadura, mandei fazer aí tudo isso. Só que, e pintura também, né, porque a parte que vem, detalhe, né, é uma outra coisa, se tivesse uma startup de construção, então seria maravilhoso, porque os caras poderiam fazer tudo, você resolver tudo num só lugar, né? Então você vê, eu já tive que ligar pra 5, 6, 7 caras pra conseguir achar um que fazia o portão, aí eu tive que ligar pra 3, 4, 5 chaveiros pra achar um que vinha e arrumava a fechadura, aí eu tive que pesquisar 5, 6 pintores pra achar um que vinha e pintasse, entendeu? Então olha só o trabalho que eu tive, né, se existisse uma startup de construção civil focada nessas coisas multidisciplinar, onde você pudesse contratar eles. Mano, isso aqui é uma ideia de um milhão de dólares, velho, faça isso aí se você for empreendedor, que isso aí vai dar certo. Eu seria cliente do negócio desse. Então veja só, etapa 1, fazer o portão, né? Aliás, etapa 1 foi o orçamento do portão, etapa 2, fazer o portão. Depois etapa 3, orçamento de, assim, achar um chaveiro. Etapa 4, o chaveiro vinha aqui fazer o trabalho. Etapa 5, achar um pintor. Etapa 6, o pintor vinha aqui pintar. São 6 etapas, né? Então foi um período longo, vocês já vão ver aí nas datas aqui do orçamento. O gasto também ficou maior do que o que eu esperava, bem maior do que eu achei que ia gastar só 2 mil só, né? Vocês já vão ver aí também. E o trabalho foi muito grande, né? Mas agora que tá pronto, é uma delícia, porque isso aqui é aquele tipo de investimento de longo prazo. Você fez, enquanto estiver morando nessa casa, eu tô desfrutando disso, né? Então é uma coisa que eu achei que valeu muito a pena, me deixou muito feliz mesmo. E de quebra já consegui. Agora eu tenho contato de um bom serralheiro, que eu sei que vem, eu tenho contato de um bom chaveiro, eu tenho contato de um bom pintor, né? Então eu já tenho 3 profissionais aí pra me ajudar no resto da casa, né? Porque isso aqui é só o começo. Eu quero fazer muita coisa nessa casa. A etapa 1, né? Que é a parte cedo que eu tô fazendo aqui, só fazer algumas modificações mais funcionais, manter a estética antiga. E a etapa 2, quando o pessoal todo aqui pegar gosto por isso, a gente vai fazer. Minha ideia é redesenhar a casa inteira, da fachada até lá em cima. Eu tenho até o plano de um dia, aqui tem telhado, né? Pegar o telhado, derrubar, botar uma laje, fazer uma piscina enorme, assim, uma raia de piscina olímpica. Só uma, pra eu poder nadar, né? Em casa, lá em cima. Eu tenho planos ambiciosos pra essa casa. Dá certo? Um dia a gente chega lá, né? Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. Então, galera, o fato de eu ter feito esse portão aqui foi muito legal, foi uma experiência que deu trabalho, né? Claro, poderia ser muito mais fácil, mas eu consegui fazer. Esse que é o ponto. Apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu aí trazer os profissionais, eles fizeram, barato ou caro, valeu a pena pra mim, tá certo? Então, agora eu vou abrir a planilha pra vocês verem os custos aqui, pra você ter uma ideia quando você for fazer o portão aí da sua casa. Então, como é que começou a brincadeira? No dia 1º de setembro, né? E terminou hoje aqui o portão, dia 29 de setembro. Foram 29 dias aí de execução do projeto, tá? Desde o dia que eu paguei o cara, primeira parte, até a vez que o cara terminou de pintar aqui, que a gente já vai chegar lá. Mas, basicamente, a automatização do portão, com a parte elétrica, né? Mais o motor e tal, tudo isso ficou em 3.220 reais. Então, isso aqui é a parte funcional. Você não tá preocupado com estética, você quer só deixar o seu portão pra você parar de pegar chuva na hora que você tá entrando e saindo da sua casa. Você tem um portão daqueles antiguinhos, de abrir e fechar, né? Sabe como é que é aquele portão de grade. Vocês viram aí nas filmagens, né? Você tem um portão desse, você põe em 3.220 reais, você tem um portão grande, assim, um portão de abrir, né? Detalhe aqui, é mais ou menos 3, né? Por 1,5 aqui no portão. Mais ou menos isso. Não, 3 por 2,5 na verdade. Tá certo? Mais ou menos isso. Se a sua garagem for maior, mais alta, você vai gastar mais. Mas só pra você ter uma ideia da brincadeira, né? É esse valor aqui. Esse é o preço. 3.220, tá certo? Agora, aqui são os efeitos colaterais que eu chamo, né? O famoso JAC. Porque você começa a mexer, você sabe que é difícil achar profissionais. O profissional já veio, já tá mexendo, você já começa a mandar ele fazer tudo, tá certo? Isso aqui foi um efeito colateral muito curioso. Por quê? Arrancou o portão aqui de casa, só que a gente tem portões internos também. Então, pra não deixar aberto pra alguém da rua entrar em casa, tive que consertar as fechaduras desses portões porque nenhum deles funcionava, tá certo? Então, eu gastei nisso aí 280 reais pra poder a minha casa ficar trancada independente do portão externo. A gente tem outros portões internos também. Então, 280 conto. Teve uma chave aqui que eu coloquei que durou um dia. Foi só durante o cara veio de manhã e tirou o portão. O carro ficou lá fora até ele voltar, né? Foi tipo, sei lá, seis horas que ficou que foi usada essa chave. A outra aqui é justamente essas duas aqui, ó, É exatamente a parte que eu falei pra vocês aqui do chaveiro do portão social, tá certo? Porque tudo aqui era muito antigo. Pra vocês terem ideia, a fechadura que tinha aqui nem se fabrica mais. E nem a chave também, porque era uma chave totalmente diferenciada que tinha. só que a gente não tinha a chave, né? Isso aqui, minha mulher mora nessa casa faz uns 10 anos, isso aqui é de coisa dos anos 80, né? Então é do outro dono ainda, que já até faleceu, não sei se terem ideia, né? Então eu tive que consertar essas duas coisas e foi pra quê? Pra eliminar as correntes, mano. Tem a música do Fresno? Quebre as correntes, prometa não chorar. É isso aí, foi pra arrancar as correntes, não quero mais ter corrente na minha vida, tá certo? Então arrancou-se essas correntes, pôs-se as fechaduras corretas aí, gastou mais 270 reais. E aí é lógico, a parte de pintura, né? Quis manter, aqui é um detalhe, né? Tintas, material de pintura 15763, mão de obra, pintura do portão 300. Aí depois teve esse efeito colateral da pintura que foi 200, por quê? Quando eu comprei a tinta, eu fui lá, me deu uma tinta marrom. Qual marrom? Aí eu levei uma foto do celular do portão, escolhi o marrom que parecia o mais correto, né? Só que quando você chega e aplica, o outro já tava aqui há mais de três anos, a outra pintura antiga, ficou totalmente diferente. Então eu tive que mandar pintar também as outras partes correlatas da casa, que é aquela tampa do padrão de energia, a porta de entrada social, né? De ferro, o outro portão interno também. Então foi mais 200 mão de obra. Ainda bem que o material deu, sobrou, né? Então no total, esse projeto do portão aqui, pra ele ficar uma coisa bonita, né? Assim, acabado, finalizado do jeito que tá hoje aqui, 4.427 reais, né? Detalhe, o motor não é caro. Se você já tem um portão na sua casa basculante, é 800 reais o motor instalado. Então é muito barato. Fala que você tem a parte elétrica, 270 conta aqui que o cara precisou puxar. O cara precisou puxar, eu pedi pra ele pôr um eletroduto pra ficar mais bonitinho, igual vocês viram aí, né? Até deu um design meio industrial, né? Que é o que eu pretendo um dia convencer minha família que a gente tem uma casa todo estilo industrial. Quem sabe a gente chega lá, quem sabe a gente não chega, mas já tá preparado pro estilo industrial aqui, né? Então basicamente foi isso, galera. 4.427 reais com 63 centavos aí foram os gastos dessa verdadeira restauração aqui que a gente fez aqui em casa. Você já viu aquela história de obra do governo que os caras tem um orçamento de 200 milhões e no final fica por 400 milhões, 500, 800. Claro que normalmente no caso do governo o orçamento é 200 milhões e o final da obra fica 2 bilhões, né? Fica bem mais caro. Mas o ponto é qualquer escala de obra e qualquer escala de projeto que você for fazer na sua vida você vai gastar mais. Não tem jeito. Eu falei aqui antes no vídeo, né? Achei que ia gastar 2 mil. Gastei 4 e 200. Ou seja, eu gastei duas vezes aí a mais, né? Não chegou a 3, mas foi mais do que o dobro. Isso já é um raciocínio que eu tenho antigo. Sempre que eu olhar qualquer coisa que eu for fazer de obra eu sei que eu tenho um orçamento inicial ali uma ideia inicial tem que ser vezes 2. porque tudo, tudo que eu fiz de obra na minha vida até hoje eu já fiz bastante coisa, né? Antigamente, lógico acompanhando os meus pais vendo eles fazerem, né? Detalhe que na época do meu pai ele mesmo fazia as coisas então eu economizava muito com um monte de obra mas mesmo assim material às vezes você compra material, material não dá você tem que comprar mais aí você tem que comprar EPI tem material que é descartável tem material que você compra e você não usa porque não serve, né? Então tem tudo isso, galera tudo isso faz parte da obra depois eu ajudei, né? também nessa obra com meus pais ainda meu pai vivo fazendo algumas coisas eu dando dinheiro para comprar material depois meu pai ficou infelizmente inválido e aí teve que contratar mão de obra para fazer e contratar material agora essa aqui é a primeira obra que eu estou fazendo assim, mais sem a minha mãe sem meu pai, né? porque eu não estou na casa deles mas aqui também eu tenho ajuda do pessoal de casa principalmente essa parte de ficar ligando ficar achando profissional isso eles me ajudam bastante a parte de pagamento também mas assim é complicado esse que é o ponto, né, mano? qualquer coisa que você for fazer que é de obra é complexo é um projeto essa que é a grande questão, né? e ainda tem esse fato de você ter diferentes profissionais às vezes o profissional não vim, velho eu teve uns três caras aí de portão que os caras nem vieram aqui ver ah, vou tal dia vou tal dia, entendeu? e aí depois também tem a questão do prazo às vezes o cara fala ah, tal dia eu te entrego o negócio esquece vai te entregar um dia os caras te entregar um dia depois você tem que ficar feliz, né? mas a obra é assim, tá certo? se você vai começar uma obra na sua casa nunca fez saiba que é assim mesmo já vá preparado prepare seu psicológico e sabendo disso por isso que eu também pedi pro rapaz tentar pôr o portão no mesmo dia porque imagina se o cara vem aqui e tira o portão e tipo não consegue fazer no dia ele vai voltar no outro dia às vezes tem um final de semana o cara vem na sexta aí não consegue ele vai só no segundo então foi de um jeito assim que já com esse conhecimento sabendo dessas dificuldades me ajudou, né? e tem um detalhe também, mano parece um profissional que faz um serviço legal você abraça ele e vira da família não, but I can't deny you're the one who can't see me when you're on the deck I can't wait all times for someone you're down the line when did you get so close to me was there a moment I'm born in time when you get so close to me então deixa seu like se inscreve aqui no canal sempre tem vídeo aí saindo muitas coisas agora vai começar a sair vídeo de reforma aqui em breve essa garagem aqui toda pintar ela de branco lembrando, né? primeira etapa da minha reforma pintar ela de branco pintar o chão aqui que é cinza de cimento não sei se dá pra ver aí no vídeo pintar ele de de uma corzinha marrom pra combinar com piso aquela história só pra dar o start no negócio, tá certo? só pra deixar tudo renovadinho aí depois a gente vai fazendo pequenas intervenções de design, né? pra poder deixar o negócio industrial mas primeiro eu preciso que a casa inteira esteja bacaninha, tá certo? então vamos fazendo aos pouquinhos, né? sem pressa pra não cansar pra não ir à falência também porque é foda, né? mas a gente chega lá se Deus quiser aí com a ajuda dos nossos profissionais colaboradores que a gente vai conseguir daí pra ajudar no projeto as partes que eu posso eu mesmo faço as que eu não quero não gosto não consigo fazer direito eu terceirizo, né? e é isso aí, galera beleza? forte abraço quem com Deus sejam bem-vindos aqui ao meu canal o canal do Cristiano vídeo novo praticamente todo dia aí pra vocês tchau 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 Maybe